Quanto tempo o coração leva pra saber Porque o sinônimo de amar é sofrer Um aroma de amores pode haver espinhos É como ter mulheres milhões e ser sozinho Na solidão de casa descansar O sentido da vida encontrar Ninguém pode dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar os seus segredos Sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar os seus segredos Sinônimo de amor é amar Quem ama nunca sente medo 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 De contar os seus segredos Sinônimo de amor Sinônimo de amor é amar 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 O... Eu vou te jogar O... Um pano de guardar confetes Oh... Desparro balas de canhões É inútil pois Existe um crão envizir Há tantas violetas velhas Sem um colibrí Queria usar, quem sabe, uma camisa de força ou de Vênus Mas não vou gozar de nós, apenas um cigarro Nem vou lhe beijar, gastando assim o meu batom Agora pego um caminhão, tá louco, vou a nocaute outra vez Pra sempre foi acorrentado no seu calcanhar Meus 20 anos de boy, 10 por vermelho Troide explica Não vou me sujar, fumando apenas um cigarro Nem vou lhe beijar, gastando assim o meu batom Quanto ao pano dos confetes, já passou meu carnaval Isso explica porque o sexo é assunto popular Não mais estou indo embora, baby Não mais estou indo embora, baby Não mais estou indo embora, baby Teu beijo doce Tem sabor do mel da cana Sou tua ama, tua escrava, teu amor Sou tua cana, teu engenho, teu moinho Tu és feito passarinho que se chama beija-flor Sou tua cana, teu engenho, teu moinho Tu és feito passarinho que se chama beija-flor Sou rosa vermelha, meu bem querer Beijo a flor, sou tua rosa Beijo a morte até morrer Sou rosa vermelha, meu bem querer Beijo a flor, sou tua rosa Beijo a morte até morrer Quando tu voas pra beijar as outras flores Eu sinto dores, um ciúme, um calor Que toma o peito, meu corpo invade a alma Sou teu beija-flor a calma Tua escrava, meu senhor Que toma o peito, meu corpo invade a alma Só meu beija-flor a calma Tua escrava, meu senhor Sou rosa vermelha, meu bem querer Beijo a flor, sou tua rosa Beijo a morte até morrer Sou rosa vermelha, meu bem querer Beijo a flor, sou tua rosa Beijo a morte até morrer Achei bom e bonito Meu amor brincar De ciranda madeira Vem cá cirandeira Vem cá namorar Sou rosa vermelha, ai meu bem querer Beijo a flor, sou tua rosa Beijo a flor, sou tua rosa Beijo a morte até morrer Sou rosa vermelha, ai meu bem querer Beijo a flor, sou tua rosa Beijo a morte até morrer Sou rosa vermelha, ai meu bem querer Beijo a flor, sou tua rosa Beijo a morte até morrer Uma moça bonita de olhar agateado Deixou em pedaços Deixou em pedaços meu coração Deixou em pedaços meu coração Uma onça pintada se eu tiro certeiro Deixou os meus nervos de aço no chão Uma moça bonita de olhar agateado Deixou em pedaços meu coração Uma onça pintada se eu tiro certeiro Deixou os meus nervos de aço no chão Foi mistério e segredo e muito mais Foi divino brinquedo e muito mais Se amar como dois animais Foi mistério e segredo e muito mais Foi divino brinquedo e muito mais Se amar como dois animais Se eu olhava vagabundo, cachorro vadio Olhava pintado e ela estava no cio E era um cão vagabundo com a onça pintada Se amando na praça como os animais Eu olhava vagabundo, cachorro vadio Olhava pintado e ela estava no cio E era um cão vagabundo com a onça pintada Se amando na praça como os animais Foi mistério e segredo e muito mais Foi divino brinquedo e muito mais Se amar como dois animais Carnaval Uma bolsa bonita, olhar agatinhado Deixou em pedaços meu coração Uma onça pintada, se eu tiro certeiro Deixou os meus nervos de aço no chão E era um cão vagabundo, cachorro vadio Olhava pintado e ela estava no cio Uma onça pintada, se eu tiro certeiro Deixou os meus nervos de aço no chão Foi mistério e segredo e muito mais Foi divino brinquedo e muito mais Se amar como dois animais Foi mistério e segredo e muito mais Foi divino brinquedo e muito mais Se amar como dois animais Carnaval Carnaval Bonito, papai Satisfação imensa, viu? Vou fazer mais uma tarde dessa aqui Meu amigo Bob Lelis Vem dar uma cancha comigo, meu amigo Vem cá Obrigado a vocês pelo carinho Dessa tarde tão maravilhosa aqui No farol Com esses carros antigos Com essa culinária Com esse artesanato aí Muito bacana Chegando aqui, meu amigo Bob Lelis Vem cá, Bob Vem cá, meu filho, você Esse é o nosso forró da Rural Vai Da manga rosa Eu quero gosto de sumo Melo maduro, saco de joal Já vou te acabar trabalhando Vem, vim, mucachá Pela e macia É carne de caju Saliva doce, doce mel Vem, vim, rsul Linda morena, fruta de vez temporana Caldo de cana caiana, vou lhe desfrutar Linda morena, fruta de vez temporana Caldo de cana caiana, vem me desfrutar Morena topicana, eu quero teu sabor Morena topicana, eu quero teu sabor Da manga rosa, eu quero gosto sul Melo maduro, só por tijuar Já vou te calma, se eu olhar no atuno Beijo traboço de um bucajá Pelo macia, é carne de caju Caliva, doce, doce mel, mel de uruçu Linda morena, fruta de vez temporana Caldo de cana caiana, vou lhe desfrutar Linda morena, fruta de vez temporana Caldo de cana caiana, vem me desfrutar Morena topicana, eu quero teu sabor Oi, 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 oi Morena, fruta de vez temporana Eu quero teu sabor Oi, 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 morena, sergibana Eu quero teu sabor Oi, 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 morena, sergibana Eu quero teu sabor Oi, 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 oi Música Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de momento Raiva passageira, a mania que dá e passa Feito brincadeira, o amor deixa marcar Que não dá pra pagar Sei que errei, estou aqui pra dividir perdão Cabeça doida, coração da mão Desejo pegando fogo Sem saber direito a hora nem o que fazer Eu não encontro a palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você Eu voltava pra mim de novo Nenhuma coisa fica certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Nenhuma coisa fica certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor, não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de momento Raiva passageira, a mania que dá e passa Feito brincadeira, o amor deixa marcar Que não dá pra pagar Sei que errei, estou aqui pra dividir perdão Cabeça doida, coração da mão Desejo pegando fogo Sem saber direito a hora nem o que fazer Eu não encontro a palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você Eu voltava pra mim de novo Nenhuma coisa fica certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Nenhuma coisa fica certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Nenhuma coisa fica certa, amor A porta vai estar sempre aberta, 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 amor Morena me feitiçou, Morena me feitiçou Lameou meu coração Levado pela beleza Sou folha na correnteza Dançando onde que eu vou Lá, 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 lá Dançando onde que eu vou Lá, 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 lá Eu quero é me encher de beijo Teu cheiro me embriagar Mansinho lhe fazer chamega Eu quero é me aproveitar Do tempo do teu olhar Do tempo do teu olhar Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Morena me feitiçou Morena me feitiçou Lameou meu coração Teu suor é um espelho Que reflete o meu desejo É só me chamar que eu vou Lá, 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 lá É só me chamar que eu vou Lá, 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 lá Teu cheiro me embriagar Mansinho lhe fazer chamega Que eu quero é me aproveitar Do tempo do teu olhar Do tempo do teu olhar E pra ver Do tempo do teu olhar A cada ouro E em outro lugar É seis Indigenous Queria agradecer o convite aqui Do mestre Sena Grande músico, grande artista É um prazer sempre estar aqui com você, meu amigo Um abraço Valeu, Bob Esse é o nosso homem do forró da Rural Trabalho altamente cultural Trabalho autoral E falando em autoral Vamos tocar uma nossa também Se despedindo de vocês Obrigado a todos pelo carinho Dessa tarde maravilhosa E vamos, nosso canto dos pássaros Música ecológica pra vocês Aqui no fim do tempo Ainda há pássaros Que cantam a paz Que voam pelas montanhas E pelas florestas E pelas florestas Em busca de um só lugar Pássaro pequeno não voa Tenta e consegue voar Pássaro pequeno não canta Tenta que cantarás Canta, cante o pardal Canta em cima de um pé de pau Quem canta, dona Sabiá Canta, cante o pardal Canta em cima de um pé de pau Quem canta, dona Sabiá Que chora, chora, chora Querendo também cantar Ai, 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 ai Que saudade mina Do canto dos pássaros Ei, 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 ei Ai, 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 ai Que saudade mina Do canto dos pássaros Aqui no fim do tempo Ainda há pássaros Que cantam a paz Que voam pelas montanhas E pelas florestas Em busca de um só lugar Pássaro pequeno não voa Tenta e consegue voar Pássaro pequeno não canta Tenta que cantarás Canta, cante o pardal Canta em cima de um pé de pau Quem canta, dona Sabiá Canta, cante o pardal Canta em cima de um pé de pau Quem canta, dona Sabiá Canta, cante o pardal Canta, cante o pardal Canta, cante o pardal Canta em cima de um pé de pau Canta, cante o pardal Canto dos Pássaros E agora pente-se embora bem, Sergipano Ramassim Lá vem um dia Despertando a natureza Vou seguindo a correnteza Da incerteza de chegar Dia após dia Noite e dia sem cessar Tanta dor, tanta agonia Eu assim não vou ficar Eu quero o cheiro Das manhãs da minha terra Ver o sol nascer na serra E o vento norte soprar Eu quero mesmo é ficar bem Juntinho dela Na praia de Atalaia Mirando as ondas do mar 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 Eu quero o cheiro das manhas da minha terra Ver o sol nascer na serra e o vento norte soprar Eu quero mesmo ficar bem juntinho dela Na praia de Atalaia, mirando as ondas do mar Mirando as ondas do mar Lá, 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 lá Lá, 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 Música Valeu gente Eu lembro, mas não sei a letra não Mas veja só como é que é Agora eu sou porteiro de cabaré Mas veja só como é que é Agora eu sou porteiro de cabaré Não sei cantar isso não, macho velho Velho e querido Isma Barreto Mas eu vou cantar uma do Isma pra você, tá certo? Vou cantar aqui Pentecimora agora com essa Essa é assim, Vavá Acho que dá pra fazer num maracatuzinho bem Bem maneirozinho assim Deixa eu ver, viu Deixa eu ver se eu consigo cantar isso Música Amor, estou sofrendo Saudades de você O tempo passa e eu morrendo Tô doido pra te ver Amor, eu tô vivendo Sou seca no sertão Você é chuva, é vento Eu sou a plantação Olha só pra mim Veja como estou Depois do adeus É dura solidão E pelo amor de Deus Tem dó de eu Olha só pra mim Veja como estou Depois do adeus É dura solidão E pelo amor de Deus Tem dó de eu A noite eu sonhei Você voltou pra mim Nas asas da asa branca Que pousou aqui A noite eu sonhei Você voltou pra mim Nas asas da asa branca Que pousou aqui Amor, estou vivendo Saudades de você O tempo passa e eu morrendo Tô doido pra te ver Amor, não tô vivendo Sou seca no sertão Você é chuva, é vento Eu sou a plantação Olha só pra mim Veja como estou Depois do adeus É dura solidão E pelo amor de Deus Tem dó de eu Olha só pra mim Veja como estou Depois do adeus É dura solidão E pelo amor de Deus Tem dó de eu A noite eu sonhei Você voltou pra mim Nas asas da asa branca Que pousou aqui A noite eu sonhei Você voltou pra mim Nas asas da asa branca Que pousou aqui Valeu demais lembrando nosso querido velho de Mabarreto Obrigado pessoal da sonorização maravilhosa Viu É o pessoal da Play Sound Olha só Maravilhoso Parabéns pela qualidade sonora pra gente aqui Senão Vavá Agradeço de coração a todos pelo carinho Dessa tarde maravilhosa E até uma próxima Se Deus quiser Valeu mesmo Valeu Dona Maria por ter vindo Viu Obrigado pelo carinho gente Estou sempre à disposição Viu Grande abraço a todos Obrigado por ter vindo ному Viu Viu